E aí pessoal, começamos mais um episódio aqui de Dead Leads in the Wonder Labyrinth. Agora a gente vai fazer a segunda parte do estágio 3. Vamos pegar o restante das chaves. Faltam basicamente 3 chaves. Vamos matar aqui. A gente até poderia ter pego no episódio anterior logo, mas acabei dando mole com isso. Vamos lá. Aqui o grande perigo é que nesse segundo estágio a gente vai reenfrentar a funquiceira que a gente enfrentou no episódio anterior. Só que agora ela vai vir bem mais chata. Deixa eu eliminar esse cara aqui senão ele vai acabar me atrapalhando. Pô, não deu pra subir mano. Beleza. Hum, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. A gente vai por aqui. Que vai ter mais uma das chaves. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, mais um dos teleportais aqui. A gente ataca pra pegar level, né? Verdade é essa. Pera. Se eu não me engano aqui tá... Beleza. A gente vai colocar as chaves. Então vamos direto. Pra pegar a última chave. Esse inimigo ele dropa um arco bom até. Vamos ver se ele vai dropar aqui no caso. Ah, ele dropou já. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é a passagem, né? Quando a gente botar os espíritos a gente vai poder usar aquele negócio ali. Ou seja, a gente vai poder vir daquele lado lá de cima pra cá. A gente foi bem no começo lá do jogo. Beleza, né? Vamos continuar. Última chave. Agora a gente vai abrir aquele caminho, né? A gente vai abrir aquele caminho, né? A gente vai abrir aquele caminho, né? Opa. Beleza. Voltamos. Foi legal ter conseguido aquele arco. Ele é mais forte do que o meu atual. Só que... Ele não vai ser tão útil no chefe daqui agora não. Mas vamos levar ele. Engraçado. Agora que eu reparei ali, mas aquele relógio ele mostrava a hora que tá aqui. Coisa irrelevante. Quem ousa descer no profundo do abismo? Se é o seu desejo, eu irei concedê-lo alegremente. Vamos. Beleza. Agora vamos direto por aqui. Opa. Ele defende, né? Pera aí. Vamos dar um jeito nele. Está o filho da mãe. Caraca. Caraca. Como vocês podem ver, eu não queria muito ser acertado por ele, né? Aqui um save. Filha da mãe, mano. Vamos tirar esses caras do caminho. Beleza. Ali tem uma parada secreta. Eu não sei se vai dar muito certo vir agora pra cá não. Até que deu, vai. Beleza. Mais HP pra gente. A gente vai tirar esses caras daqui de novo. Ah lá, já vem ele. Boa, estou com medo desse inimigo, mano. Beleza. Aqui vamos ver o que tem. Um dos portais, né? Para a gente poder voltar e ir pra outra parte. Beleza. 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 Os inimigos bem do começo. Desse estágio aqui. Então, já podem ver que eles não são problemas pra gente. E estamos aí, gente. Agora... É diretão pro chefão daqui. Essa vai ser pedreira, hein? Já vou avisando. Hum... Mais uma perdida. Bem-vinda. Carla. Vamos resolver isso aqui e agora. Em resolver isso... Para resolver isso, entre aspas, você estaria quebrando o equilíbrio. Isso não é um novo começo, mas o começo do fim. Então você vai forçar a todos a lutar pela... Pela eternidade? Você acha que essa guerra contínua justifica... Justifica para se manter o equilíbrio? Não é justiça, mas verdade. Parece meio estranho, pessoal, ela falando e tal. Mas... Talvez... Quem não conhece o anime ou algum tipo de coisa ou outro jogo... Fica estranho um pouco esses diálogos assim que parecem muito desconexos. Mas acaba tendo relação com... Com a história do anime. Só a morte e a destruição... Irá trazer... Para os sonhos do Cavaleiro de Lodos. O Cavaleiro de Lodos, não. Você não pode insultar o sonho de Parne dessa forma. Tanto a justiça como o amor... Irão... Se desfazer... Se despedaçar diante da força dos oceanos da verdade. Você não sabia disso? Besteira. Tá, vamos lá que ela vai ser... Vai ser... Pica. A gente vai ter que usar os elementais bem... Com bastante sabedoria. Viu? Não fazer essa pataquada. Tá, foge. Puts, me acertou de novo. Putsa merda! Eu tentando aqui focar o bagulho. Consegui eliminar ela Você insiste em ignorar a verdade Então é o seu desejo Cair Direto Nas trevas De toda a eternidade Eita mano Agora o negócio ficou Cara agora Ela vai ficar A bruaca Vai vindo com ataques novos Olha ó Tem uns lobinhos aqui também Foi acertado por um lobinho Tá, tamo indo bem aqui na parada Beleza Tiramos ela né Vencemos O que Lá é sobre O caminho E você Mesmo avisando Vencemos Beleza Olha uma espada Ah, desapareceu Então é isso pessoal A gente vai terminar Meio que por aqui Vamos aqui ó Aqui já o estágio 4 Então por aqui a gente finaliza Tá Vejo vocês no próximo episódio Tchau Tchau Tchau